Pessoal, tudo bom? Eu estou fazendo um trabalho junto com meu irmão que eu descrever todas as músicas e depois começar a cifrar então meu irmão está me ajudando a digitar as músicas ele ouve começa a digitar ouve a música, digita um pouco para nós ter esse conteúdo todo digitalizado e depois só adicionar as cifras e mandar para o Cifra Club para todo mundo participar tocar essas músicas são da banda, os sonhos da banda esse é o foco do projeto e hoje eu estava sentado aqui a ouvir essa música do Yuri Dalkunha achei muito interessante então estou a tentar pegar ainda, não está completa mas só para vocês entenderem o conceito mais ou menos comigo nós estamos a trabalhar para ajudar todo mundo o legal disso é que o violão é um instrumento muito popularizado e é bom para nossa cultura não só que todo mundo saiba tocar uma música angolana duas, três, quatro, cinco e se sinta bem se sinta feliz vamos só ouvir um pouco para sentir vou tocar ela em Fá vou tocar ela em ser um Lá com sétima então estou a fazer a base dela com Lá com sétima e um Ré menor eu não sei se são os acordes verdadeiros mas o que soa soa um pouco o som são esses acordes mas o que soa mas o que soa que soa abençoe se ja vi � Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.